Oi meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Pai de santo pode receber, pode ficar dentro da casa de santo para receber como se fosse um assalariado? Mas antes, a vinheta! É gente, eu tenho visto em alguns grupos que eu participo e tudo mais, algumas questões de tipo Pai de santo pode viver do barracão, pode viver da fé, e aí deram vários exemplos e aí eu vou dar a minha opinião Sim, eu acredito que sim, o zelador ou a zeladora, ele pode viver da fé, porque por exemplo, a gente vê por aí O padre, por exemplo, da igreja católica, ele vai abdicar da sua vida mundana, da sua vida cotidiana Para viver em função da igreja, então a igreja paga um salário para ele, ele vive ali todos os dias Eu sou da igreja, aos domingos vai rezar a missa, ou todos os dias ele reza a missa, faz o batizado aqui e lá e tal E o salário dele, tal, tá lá, ele recebe como se fosse não, né, porque a igreja católica é uma empresa Querendo ou não, é uma instituição que vai ter lá, aí já você dizer se tem carteira assinada ou não, né, quando ele é mandado embora Se tem fundo de garantia, a louca, já mandando o padre embora E aí outras também, denominações que também recebem para isso, né, os pastores da igreja católica Recebem ali o seu dinheiro para poder estar ali pastoreando os seus fiéis e tudo mais Sem dizer os outros que estão lá em cima comprando, né, suas igrejas, né, e mais coisa de televisão E piriri e panorama não vão entrar nesse mérito Então por que um zelador ou uma zeladora de santo não poderia também receber um salário? Salário esse que não seria pago por ninguém, né, assim, não seria o filho de santo que pagaria o salário para ele Mas se ele abdica de uma vida, de trabalhar em outras funções, vamos dar um exemplo Um zelador, ele pode muito bem ser um zelador ou uma zeladora e ser aí dono de alguma empresa Dono de um cabeleireiro, de um salão de beleza, né, advogados e por aí vai Enem, profissões, né, que a gente pode aqui ficar horas discutindo Mas vamos dizer que ele abdicou de tudo isso e vai viver em função de estar sempre ali À espera de um filho de santo, de um cliente, né, ou de um consulente Para fazer suas funções religiosas Então por que não cobrar? Sim, gente, vai lá, cobra um jogo Ah, o jogo é 100, 200, 50, vai aí, vai variar de cada região ou de cada zelador de santo Ah, ele vai cobrar para dar um e-bop, que seja, sei lá, não vamos entrar no mérito de valores Porque aqui eu estou para defender aquelas pessoas que vivem da religião Porém não vivem como se aquela religião fosse uma empresa para extorquir dinheiro de ninguém Né, aquele zelador que faz um jogo bonito, né, que resolve a vida das pessoas Você tem que precisar estar lá esfaqueando a pessoa para poder tirar o seu sustento Né, não é ficar lá explorando o filho de santo para fazer um monte de coisa para ele Enquanto o dinheiro ali daquele consulente, daquele cliente vai chegar só para eles Filhos de santo vão ficar ali na língua Eu digo daquela pessoa que realmente está ali 24 horas, que mora no barracão Que não tem uma outra fonte de renda e que vai viver sim De um e-bop, de um jogo, né, de, vamos dizer, de uma consulta com uma entidade e por aí vai O que eu não concordo são pessoas que vivem dessa situação para explorar Quer cobrar aí um e-bop, cinco mil reais Ah, um filho de santo vai se iniciar, dez, quinze, vinte mil, trinta mil reais Ah, para matar uma galinha ali me dá mais quinhentos reais Para jogar um buzo é mil, quinhentos reais e por aí vai Aí não, gente Porque o sacerdócio, você está ali preparado, organizado para dar uma ajuda Acolher uma pessoa e ter o seu dinheiro Mas a partir do momento que isso vira realmente um comércio Da onde você quer arrancar dinheiro a todo custo Para ter um luxo, para ter as suas roupas carinhas Para esfregar na cara dos outros Que você tem prosperidade Que você é o supra-sumo dos sacerdotes Que você é mais do que o faraó do Egito E isso, aquilo, aquilo outro Aí já está errado Mas sim, pode Não só pode, como por exemplo Deve ser cobrado sim mensalidade Dos suas casas de santo Porque todas as pessoas que estão ali Não fiquem achando vocês, filhos de santo Que a vela cai do céu Que a luz que ilumina aí o barracão Que está funcionando a geladeira Vem do céu O gás que faz uma comida Não vem do céu Então tudo isso é um custo E eu concordo sim Que os filhos de santo se reunam Junto com seus geladores E discutam qual seria o valor ideal Para que todas as pessoas pudessem pagar Essa mensalidade E que mantivesse esse lugar Nessa casa de axé em ordem Porque, exemplo Precisa de um papel higiênico Um lava-louça Um lava-roupa Uma vassoura Um pano de chão Um limpa-vidro Qualquer coisa, gente Materiais de limpeza E fora isso Tem no dia a dia Quando as pessoas têm sempre comprometimento E estão direto no barracão É o que? É o lanche da manhã É o lanche da tarde É o almoço É uma comidinha aqui É uma comidinha ali Então as pessoas Elas têm que entender também Que o zelador Ele não tem que ser podre de rito Para sustentar essa cambada de gente Que às vezes só vai para o barracão Para fazer fofoca Comer, beber E ir embora Nem lavar um copo Né? Então vamos entender Que tudo tem que ser dividido O zelador sim Ele deve receber pelo seu trabalho Porque é um trabalho exaustivo É um trabalho que ele está ali 24 horas Né? Recebendo perturbação De filho de santo Que está brigando com o outro É filho de santo Que não sabe tomar tino Num lugar e ficar fazendo besteira Chega alcoolizada Chega bêbada Chega toda tosca É cliente Que quer que ele resolva tudo De uma hora pra outra É por rinhação Às vezes Se lá na madrugada Um filho de santo Saiu Ele vai ter direito Ao fundo de garantia A não ser que ele pague Seus tributos Seus tributos Seus tributos Concordando que o zelador Deve receber um salário Sim Um salário que ele pague Para ele mesmo Não tendo Usurpando dos outros Para poder Mas vai lá Paga tudo direitinho E viva Confortavelmente Quando se aposentar Essa é só uma opinião Como eu sempre falo A opinião é minha Quem entende bem Quem não entende Eu não posso fazer nada Com isso Me chamo Alex Otan Sincero E para quem ainda não se inscreveu Se inscreva lá no meu Youtube Alex Otan Sincero Estou ali pelo Instagram Arroba Alex Otan E aqui Quem não conheceu ainda Venha Siga a página Do Alex Otan Sincero Aqui no Facebook Beijo, beijo, beijo Meu amor Fica todo mundo na paz E tranquilidade E eu vou Vazei Tchau